Olá, meu povo! Estamos aqui no Alto José Leão, andando aqui pela rua do Alto José Leão. Vou pegar aqui pra vocês verem aqui como está o Alto José Leão. As ruas já estão asfaltadas, estão melhorando aqui a comunidade, né? Melhorou bastante, muitas áreas por aqui foram construídas. A gente vai pegar aqui à direita agora. E você vai vendo comigo o Alto José Leão em Vitória de Santo Antão, Pernambuco, Brasil. Seja bem-vindo ao canal Veja Aqui, eu sou João Raimundo e você está comigo, vendo aqui como está a cidade. Gente, eu quero dizer pra vocês que já tem uns dias aí que eu não fiz vídeo, só um short. É porque, gente, eu adoeci bastante, estou bastante rouco. Vocês estão vendo que a minha voz está diferente. E isso me fez requerer um pouquinho de repouso. E a gente não está fazendo tantos vídeos, mas vamos voltar à atividade, vamos voltar a colocar o canal em andamento. Novamente aqui, acho que já tem bem uns 5 ou 6 dias que eu não faço um vídeo. Bom, gente, aqui é a Igreja de Deus no Brasil, ó. Igreja de Deus no Brasil. Em frente você vai para o loteamento de baú. Se você voltar aqui, ó, você vai para a Bela Vista. Bela Vista. E aqui a gente volta, aqui, mais ali na frente, tem a Bela Vista 2 e o loteamento de baú. Aqui é a Deio de Construção, uma empresa muito boa de comprar, muita facilidade. Material de construção. Mas a gente vai pegar, descendo aqui, a gente estava saindo aqui do Alto Zé Leal. A gente, nesse local lá que a gente está, no lado direito é Bela Vista 2. No lado esquerdo é Alto Zé Leal. Aqui em frente, logo ali na frente, você pega a esquerda para o loteamento de baú. E aqui, gente, a gente também tem a divisa aqui, ó. Lado esquerdo Alto Zé Leal. E lado direito, loteamento José de Lemos. O bairro José de Lemos, né? Não é mais, loteamento José de Lemos. Então, você vai conhecendo Vitória. E essa rua que eu estou aqui, é a rua Professor Edivaldo Florencio da Silva. Eu não tenho conhecimento de quem foi ele, mas é isso aí, gente. Então, estou do lado esquerdo, Alto Zé Leal. Estou do lado direito, loteamento José de Lemos. José de Lemos. E até os anos 90, era praticamente desabilitado, né? Mas, né? Desabitado. Mas depois o pessoal começou a construir e já está todo habitado. E é isso aí, meu povo. Se você está gostando do vídeo, já vai deixando aquele like aí, né? Também está chegando agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações. O sininho de notificações. Essa aqui é a rua Paraguaçu. Ela passa também lá para o... Para o... Para o... Alto Ementos José de Lemos. Aqui... Agora a boca abriu uma igreja evangélica também. E a rua aqui do lado José de Lemos. Igreja evangélica. Na igreja pentercostal é o Xadai. Né? Isso aí agora. Essa igreja aqui. E nós indo por aqui, nós estamos novamente no Alto Zé Leal. Você vai vendo ruas que eu acho que não passei em outros vídeos. Então a gente está mostrando aqui para você. Aqui na esquina, gente, é o Bar da Codorna. Nosso amigo Marquinho. E o Marquinho está ali, aqui no Bar da Codorna. No Alto José de Lemos. Já está em funcionamento, Marquinho? Já. Pronto aí, gente. Aquele pessoal que gosta de tomar uma cervejinha, vem aqui para o Bar da Codorna no Alto Zé Leal. Que o Marquinho vai atender com a maior categoria. Né, Marquinho? Isso aí, meu irmão. Tchau, tchau. Pronto. E aqui a gente volta. Vamos descendo aqui. Explorando. De uma maneira diferente o Alto Zé Leal. Você vai vendo comigo aqui. A gente vai, por aqui, eu vou chegar no loteamento José de Lemos. A gente passou somente na área que divide os bairros. Mas eu vou pegar aqui à direita. Aqui, como sempre, né, Alto Zé Leal. Essa aqui é a Rua Jaci. E ela também pega, dando a continuidade aqui no loteamento José de Lemos. Aqui, ó. Rua Jaci. E a gente vai por aqui mostrando tudo de Vitória para você. Né, gente? Quer conhecer Vitória? Vem para o canal. Veja aqui. E é isso aí, meu povo. Vamos embora. Explorando as ruas do... Agora, o loteamento José de Lemos. José de Lemos, gente, ele foi um comerciante. Inclusive, ainda tem uma loja com seu nome aqui na cidade. Que pertence à família, né? Hoje, quem é proprietário da loja é o seu filho Antônio de Lemos. Pessoa também de melhor qualidade, que eu admiro muito também. Aqui a gente tem a Avenida São José. E é a Avenida Principal do loteamento José de Lemos. E vamos seguindo, né? Já sendo aqui na Avenida São José. E por aqui a gente vai chegar no Jardim São Pedro. Essa é a Avenida Principal. Muitas lombadas. Estou vendo que já tem alguns buracos. A gente passou ali uma parte um pouquinho afetada já. Mas é assim, ó. São ruas largas. Ruas que você mora um pouco à vontade, né? É um bairro tranquilo. Um bairro que não tem incidência criminal. Então é muito bacana. Aqui o bairro José de Lemos. Saímos do Alto Zareal. Estamos no José de Lemos. Olha aqui, gente. Que buraco, pessoal. Então a prefeitura precisa também... É, dá uma olhada pra cá. Eu sei que o nosso prefeito Paulo Roberto, ele tem trabalhado bastante. Tem feito uma administração diferenciada, né? De outros prefeitos que passaram aqui em Vitória de Santo Antão. É... Vitória hoje está de cara nova. Tem avenidas aí que eram feias. Hoje estão bem ornamentadas, bonitas. Mais alargadas. Então, o prefeito Paulo Roberto realmente, ele fez a diferença. E eu acredito que deva continuar porque ele se destacou em meio aos que passaram por nossa cidade. Então acredito na sua permanência como prefeito em Vitória de Santo Antão após as eleições que virão agora no final do ano. Agora nós estamos em Jardim São Pedro. E Jardim São Pedro também foi alcançado pela modernização, né? Todo asfaltado. É... Sinalizado. Você está vendo ali a placa de não virar à esquerda. É... Isso aqui já foi determinado... É... Já nessa gestão. Aqui, ó. Asfaltado aqui, ó. Que não era asfaltado. E a igrejinha do Jardim São Pedro. Vamos pegar agora a Rua São Paulo. Sai da Avenida São José. E vamos para a Rua São Paulo, aqui à esquerda. Se você pegar a direita ali na frente, você vai chegar na Feijoada do Elias. Porém, a Feijoada herda o nome do Elias, mas o Elias já... Já partiu... Pra eternidade, né? Seu... O Elias faleceu algum tempo atrás. Aí você vê, o bairro está sinalizado. Velocidade estipulada. Gente, estou rouco pra caramba, né? Mas me ajuda aí. Assistindo nossos vídeos. Compartilhando nossos vídeos. Deixa o like, gente. E se está chegando pela primeira vez, gente. Já vai se inscrevendo no canal aí. Compartilha o vídeo. Ativa o sininho de notificações. Pra que o canal esteja crescendo. Né? Então, é isso aí. A gente vai chegando agora na Avenida Henrique de Holanda. Passamos pelo Alto Jardial José do Lemos. E agora estamos na Henrique de Holanda. E aqui, à direita. À esquerda aqui, você vai pro centro da cidade. Centro da cidade. E à esquerda. E à direita aqui, ó. À direita, você vai destino Caruaru, né? Pombos, Rebatá, Caruaru. Tudo é por aqui. E outros bairros também. Maués. Dois leões. Dois leões. Tudo é por aqui. Então, é isso aí, meu povo. Vou ficando por aqui. Pra o vídeo não ficar muito grande. Peço que você compartilhe. Deixa o like. Se inscreva. Ativa o sininho de notificações. Peço que Deus continue abençoando cada um de vocês que assiste os vídeos. E até o próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal.